E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Se tá tudo bem, então tá tudo bem. Tô passando aqui que hoje eu vou dar uma dica classe A pra você que é iniciante, pra você que quer começar a tocar banjo. Então, desde já, preste atenção nesses três vídeos que eu fiz, simplificado, muito fácil, é pra você pegar o instrumento e já sair tocando, que com certeza vai ser útil pra você. E se você quiser pegar a aula também, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra maiores informações do WhatsApp, tudo bem? Você clica, você já vai ser direcionado pra lá e lá vai ser passada todas as coordenadas das formas das aulas que eu dou de banjo. Aquele banjo da rua, aquele banjo na cara, aquele banjo que você tanto gosta, que você também tanto pede aqui no nosso canal e desde já agradeço de coração e eu quero que todos vocês possam prosperar tocando banjo, beleza? Se liga no vídeo, tamo junto, vamos pra aula! Um abraço! treinamento do dó maior, o dó maior preso, a paletada abafada, sem fazer a jinguinha, beleza? Vai ficar assim, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Treinamento da paletada no acorde de Dó maior, primeira parte, para depois sincronizar com a segunda parte e você fazer ela inteira, beleza? Vai ficar assim, ó. Tchau, tchau. 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 Beleza? Treinamento da paletada, agora unindo a primeira parte com a segunda parte, tá bom? A parte final fica assim. É o final que a gente vai unir com essa parte aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Beleza? Bons estudos!